Essa é a cidade de Minecraft Utopia. Para você que não está ligado, essa cidade é muito maneira. O único problema dela é que ela começou com pouquíssimas coisas. Como vocês podem ver, tinha um banco e algumas lojinhas. E olhe lá, sem falar que a sua era tudo de terra bem ruim de andar. Hoje eu decidi falar com uma das pessoas que mandam em tudo, o gerente do banco. E o meu plano foi falar com ele para conseguir um emprego, para reformar toda a cidade e ganhar uma grana em cima disso. E também tinha um planinho por trás. Agora, se você quer saber como isso ficou, é muito importante que você veja o vídeo até o final e deixe o gostei, fechou? Ai, ai, como eu amo a minha casa no Minecraft Utopia. Ela é bem linda e bem aconchegante. O único probleminha dela é que só quem é muito inteligente e bonito consegue ver. Então, se você está conseguindo ver, comenta aí só para saber. Brincadeiras à parte, eu já estou começando a desenvolver alguma ideia de base. Só que eu não sei se vocês querem ver isso logo ou não. Então, o comentário de vocês vai ser o que vai definir se eu faço minha base logo ou não. Aqui no Minecraft Utopia. De qualquer forma, mesmo que a gente esteja com esse trabalhão aqui de não ter uma casa e ter que, tipo, morar aqui com umas caixas de papelão, tudo jogado pela rua. As coisas estão até que funcionando bem para nós. Eu olhei aqui. A gente tem 700. Não sei nem quanto. Peraí, vamos no banco, na realidade. Tá, eu vim aqui até o banco. Aliás, oi, 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 oi para todo mundo, porque eu quero vir nesses caixa eletrônica. Se bem que será que tem alguma coisa nova para mim? Ah, não custa tentar, né? Eu vim aqui no caixa eletrônico porque a minha ideia é o seguinte. Quero pegar minha carteira, tirar todo o dinheiro dela e tentar converter. Mas, realmente, não tenho que converter. Então, no total que eu tenho é 765. E com essa bagatela insana, eu posso simplesmente comprar qualquer uma dessas TNTs. Você ainda continua aqui? Ou vim aqui nessa loja e dar uma olhada nas coisas que temos para comprar. Como, por exemplo, esse graveto que dá repulsão 15. Uma picareta indestrutível. Essa chave me interessa muito, mas ela é muito cara. Para quem não está ligado, essa Master Key é basicamente uma chave que me permite abrir qualquer cadeado instantaneamente. Tem uma vassoura, mas eu não sou muito das magias. Se bem que seria tão boa eu comprar ela. Ou a picareta de Bad Rock, mas ela custa uma esmeralda. Ainda falta um pouco para mim. A Lucky Block ainda está meio cara, vou esperar abaixar os preços. Ah, esse aqui também é muito caro. Tem uma pessoa estranha na loja de TNTs, estou com medo. Pois é, né, Pock? Eu também vi. Estranho, né? Eu estou de olho lá. Bom, aqui na loja da Pock, eu acho que também não tem nada que me interesse de comprar. Agora sobra, basicamente, a loja da Bruxa. Está com desconto, não é não, Bruxa? Está tudo duas moedas de ferro mais barato. Bom, uma coisa que me interessa muito aqui é esse chapéu de palha, porque ele é muito fofinho. O único problema é que ele é um ouro e sete ferros. É muito caro esse chapéu, mas é uma coisa que só faz a gente trocar melhor com o aldeão. Então eu ainda não vou pegar ele. Mas se abaixar o preço eu tenho muito interesse. Um outro item que eu tinha muito interesse parece que a gente já comprou, vou ter que descobrir quem foi. Bom, então, por enquanto, por mais que a gente tenha um bom dinheiro, eu não sei do que gastar. Comenta se tem alguma coisa na cidade que vocês acham que eu deveria comprar e que vocês gostariam que eu comprasse. Eu vou ler todos os comentários e vou decidir maneiras de gastar meu dinheiro. Aliás, eu não consigo ver se tem que comentar para mim aqui, né? Oi, Jeminho, tudo bom, mano? Tem carta para mim? Essas obras estão demorando, né? Pois é, né? Eu vou perguntar para os caras por que está demorando. Ô, Zé, salve, mano. Por que está demorando a obra? Eles são meio cabeça oca, né? Deixa eu falar com isso daqui. Agora eu trabalhei a obra. Ô, Jonathan, já que você gosta de trabalhar a obra, me responda. Por que está demorando tanto? É muito bom ser pago pelo dia de trabalho e não pela obra. Ah, meu Deus do céu. Sabe por que a obra está demorando tanto? Porque eles recebem pelo dia que eles trabalham, não pela obra completa. Eles estão enrolando. Ah, mano, meu Deus do céu. Eu vou para casa que eu ganho mais. Meu Deus do céu. Cada uma, hein? Bom, e outra coisa que eu estava querendo é fazer novas ferramentas, porque desde que eu fiz essa picareta aqui, super pânico, eu estou muito animado para fazer as ferramentas. Bom, certo. E aí, mano, como que está? Vim precisando de gasolina aí, velho. Como é que faz? Ah, nós temos como. Nós temos como, mano. Ó, você trouxe dinheiro, né? Trouxe, claro, velho. Sempre. É tipo a nós aí, mano. Ô, o que aconteceu aqui, cara? Passou um furacão que levou sua casa embora? Como assim, Rosa? Você não está vendo, não? Estou vendo o quê? Não tem nada aí, não. A minha casa, só quem é inteligente consegue ver. Ah, então eu falhei na missão. Um dia você chega lá. Vem por aqui, desvia aqui que vai bater na parede, tá bom? Já que você não está vendo, tem que cancelar, né? Enquanto a gente jogando aqui, a gente fala, na real, mano, o que aconteceu é que o Apu destruiu minha casa, mas eu que pedi para ele, tá ligado? Como é que pediu, cara? Contratou serviço de demolição. É por causa que eu sou muito apegado às coisas, tá ligado? E eu quero mais uma casa nova, só que fico me sentindo mal de estragar essa casa antiga, tá ligado? Eu falei, mano, vou pedir para o Apu. É uma ideia boa, né? É a ideia boa, assim, dá uma ideia de doido isso aí. Não, mas é de boa. Saca só, cola aqui, ó, para você ver. Agora, meio que eu estou de mudança. Você não fez essas caixas de papelão para mim? Aqui, ó, elas aqui, ó, carregando meus baús tudo. Caraca, velho, eu lembro disso. É a segunda vez que eu venci de mudança já. Mas, ô, você tem que fazer um sistema de organização para organizar esses baús aí, NG. Ih, pois é, não, nem pensei nessa. Oh, eu estou toda hora abrindo as caixas, olhando os baús e encaixotando de novo. Se fizer esse sistema, vai ser mais rapidão, né? Não, cara, faz um sisteminha para tu aí, facinho aí, ó. É facinho? Ô, é facinho, o que tem aqui é facinho. Mas aí, diz aí, quanto ficou a gasolina? Ah, é verdade, é duas moedinhas de ferro. Ah, beleza, está na mão aí, ó. Vai, uma, duas. Galão de gasolina. Ô, aliás, sempre que precisar, ó, pode chamar. Pânico, tá bom? Tá bom, mas, ó, organiza isso aí, bicho. Você está perdendo tempo com essas caixas. Não, vou organizar. Ah, por falar nisso, Raul, eu acho que amanhã eu vou falar com você sobre um negócio de fazer a rua para a sua casa lá, que você tinha falado, lembra? Hum, cara, quero sim, cara, quero sim. Depois você vê quanto fica o serviço aí que eu vou querer. Não, pode ficar tranquilo. Agora eu vou fazer o sistema de baú, mano, valeu? Tá, falou, LG. Tá bom, o nosso amigo Raul falou para a gente fazer um sistema de baú. Levando em conta que eu tenho uma fornalha que duplica minérios, uma fornalha de ouro que é mais rápida e uma cama roxa. A cama é só porque eu gosto muito de roxo mesmo, tá? Já estava na hora de eu ter alguma coisa mais avançada mesmo do que várias caixas e baús largados por aí. Tá, vamos vir na nossa bancada de trabalho? Dando uma olhada aqui, temos alguns itens do modo de arrumar baús. Se não me engano, eu preciso desse terminal de fabricação e desse conector de inventário. Tá, vamos começar pelo conector de inventário. Para fazer ele, eu preciso de uma pérola do Ender, comparador, quatro madeiras, um diamante e dois baús. Eu tenho tudo isso. Quatro madeiras, um diamante, dois baús. A pérola do Ender, se não me engano, eu tenho aqui. Não, aqui. Tá, eu tenho aqui. Boa, a pérola do Ender. Agora só falta para a gente um comparador de redstone. Aqui para fazer ele, eu preciso de um quartzo, três tochas e três pedras. Três pedrinhas. E aqui eu tenho quinze tochas. Só que você tá achando de redstone. Faz assim. Pronto, três tochas de redstone. Agora eu só preciso de um quartzo. E levando em conta o tanto daqueles monstros que eu matei no Nether, em algum momento eu devo ter um quartzo aqui em algum baú. É só procurar ou será que não? Tá, eu vou começar tirando todas essas caixas aqui de papelão. Aqui tem um quartzo aqui. Tá, então teoricamente fácil. Temos o comparador. Coloca ele aqui. Tum, tum, ping, ping e conector de inventário. Tá, se eu não me engano, para esse negócio que funcionar, todos os inventários têm que estar encostando um no outro. O inventário pode ser um baú, barril e acho que é só esses dois mesmo. Tá, vamos colocar ele então bem aqui temporariamente. Agora com a caixa de papelão a gente vai pegar todos esses baús. Esse daqui não. Esses dois também, por que não? E vamos quebrar tudo. Eu acho muito legal como a cada dia que passa o clima de mudança está aumentando nessa casa, né? Agora a gente só tem que espalhar todos os baús se conectando. Pode ser aqui, 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 aqui e aqui. Prontinho. Essa pilha aqui de baús é tudo que a gente tem. Agora a gente tem que vir aqui e fazer o terminal de criação. Para fazer ele, a gente vai ter que usar quatro bancadas de trabalho, quatro diamantes. Tá, tá, calma. Quatro diamantes e quatro bancadas de trabalho e um terminal de armazenamento. Que para fazer ele... Eita pra ela, meio complicado, né? Vamos fazer mais ou menos assim. Tá, foi. Agora, teoricamente, a gente só tem que colocar ele aqui e funcionou. Tá, pera. Eu tenho uma única cabeça de jogador. Eu vou pegar minha cabeça de jogador e vou colocá-la nesse baú aqui. Cabeça de jogador está aqui. Eu consigo pegar ela então? Cabeça. Funcionou. Só que pera aí. Calma aí. Isso aqui não está pronto, não. Eu esqueci de colocar o sistema para poder craftar. Pronto, agora sim. Agora, a gente pode olhar todos os itens que a gente tem no nosso sistema de baús. Literalmente, todos. Pesquisar por eles, como por exemplo, diamante. E também a gente pode craftar itens, como por exemplo, eu posso pegar esse bloco de diamante, transformar em mais diamante. Ou pegar os diamantes e transformar em bloco. Realmente, o House deu uma sugestão muito boa. Isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Agora, o rolê. Eu queria falar com o Jaiminho para ver se ele me oferece alguma coisa para, tipo, cobrar os caras lá que estão atrasando ele na obra. Vai que rola alguma coisa. Ou será que eu posso denunciar para o gerente do banco? Ou melhor, será que eu consigo oferecer uma reforma nas suas? Cara, isso é legal, né? Vamos tentar isso, vamos tentar isso. Tá bom, vamos entrar no banco aqui e vamos tentar falar com o gerente Luiz sobre esse negócio que está rolando com o Jaiminho. Vai que a gente ganha algo com isso. Eu só acho muito estranho o fato de, para a gente poder ir para a sala do gerente do banco, ter que passar por todo mundo aqui. Teoricamente, a gente não devia ter acesso aqui, né? Mas tudo certo. Aqui é uma sala de reuniões e aqui é a sala que fica ele. E aí, Luiz, tudo bom, cara? Como que você está? Olá, no que posso ajudar? Então, cara, é o seguinte, eu queria fazer para você uma denúncia do que está rolando lá com o Jaiminho nas obras. O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo é o seguinte, os caras não estão dando com a obra, mano. Eu tenho certeza que eu faço um bagulho melhor que eles, tá ligado? Porque os caras estão lá vários dias enrolando e não está acontecendo nada. Tem alguma prova disso? Cara, é só você literalmente olhar pela janela da sala de trás. A obra não anda há dias. Tá, de qualquer forma, eu vou dar uma investigada. Obrigado. Mais algo? Hum, sim, sim, eu tenho mais uma coisa. Eu não sei se você vai topar ou algo do tipo, mas eu tenho muito interesse em reformar as ruas da cidade. Querendo ou não, eu não sei se é você que cuida disso ou não, mas se você olhar, todas as suas são de terras. Aqui, ó, a própria rua do Jaiminho. Como você pode vir aqui na frente do banco, está tudo de terra, sabe? Eu sei que dá para fazer uma rua melhor. Onde você quer chegar com isso tudo? Eu quero me oferecer para arrumar as ruas da cidade, obviamente, em troca de um certo dinheiro. Essa verba está muito curta, não obrigado. Não, calma, calma. Faz o seguinte, então. Deixa eu reformar a rua. Se você curtir, você paga um valor da hora. Se você não gostar, tu paga um valor básico e eu volto no que estava, tá ligado? Eu não perco o meu tempo fazendo e você não perde seu dinheiro. E se você achar que fica melhor que essa daqui que está na foto, basicamente a cidade vai estar mais bonita. E eu não sei se você é o dono da cidade ou como funciona, mas como gerente do banco, além do banco e outras lojas que você tem, eu tenho certeza que a aparência da cidade ajuda muito a valorizar suas lojas e seus produtos. Então, eu acho que é uma troca de juros, você não acha? Ok, você venceu. Tem 24 horas para arrumar a cidade e se eu gostar, a gente negocia um valor bom. Porém, eu sei que você está fazendo isso pensando no seu negócio com carros. Que isso, cara? Não, não, jamais. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vou lá arrumar e tamo junto. Qualquer coisa você dá um toque, então vou entender que você me dá uma permissão para mexer na cidade à vontade. Vou arrumar a suinha e depois nós conversa melhor, tá bom? Tamo junto e eu vou cobrar, hein? Tchau, bom, ao que tudo indica, deu certo o nosso plano. Agora é só a gente começar a trabalhar nas obras na cidade e a gente vai ganhar um dinheiro. Bom, eu acho que vou começar mudando essas ruas aqui do banco e tudo mais e depois eu começo a fazer as ruas até minha casa e etc. Ô Jaiminho, falei lá com ele, mano, ele vai dar um zói desses caras que estão enrolando, fechou? Vamos ver se melhora isso, hein? Bom, até agora tudo está funcionando exatamente como eu planejei e isso é muito bom. Mas o rolê é, se eu vou reformar a cidade, no mínimo eu tenho que fazer uma rua bonita. Eu separei esses blocos aqui que eu achei legal. Na realidade é andesito, andesito polido e tijolo. Só que a gente tem um modzinho aqui que deixa os tijolos mais bonitos. É o mesmo mod que eu utilizei para falsificar um ovo do dragão. Se você quer saber mais sobre isso, passa no canal que está muito doido esse vídeo. De qualquer forma, eu não tenho tanto andesito assim e argila tem até que bastante. O rolê é, eu vou ter que pegar todos esses tijolos e esquentar aqui na nossa fornalita para poder fazer tijolos, obviamente, né? Agora, quanto o andesito, eu acho que a maneira mais fácil de conseguir andesito é minerando mesmo. De qualquer forma, essa pouquíssima quantia de argila que eu tenho não vai ser o suficiente. Mas eu tenho um plano para conseguir muita e de forma fácil. Primeiro eu vou vir na minha bigorna e vou ver como que faz uma pá. Eu preciso de duas caras de creeper e de dois gravetos largos, né? Eu acho que eu vou fazer de esmeralda. Bom, cara de creeper e parte larga de cabo. Bom, deixa eu explicar para vocês de uma forma mais prática. Digamos que eu tenho essa forja aqui. Eu vou derreter todas as esmeraldas que eu tenho. Que negocinho estranho, né? Tá bom, derreteu e virou esmeralda líquida. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho um drenozinho e eu tenho um molde de cabo de pau, de espada. Um cabo mais largo do que o normal. Eu vou jogar a minha esmeralda aqui. Como ela está em estado líquido, ela vai virar sólido aqui. Fez uma, nesse caso que fiz errado. Então deixa eu devolver. Agora sim, está fazendo certo. Fiz uma, duas e agora eu uso esse molde de cara de creeper. Uma e agora só mais uma. Prontinho. Agora a gente vem aqui, mistura tudo e vamos ter uma escavadora. Na realidade, eu acabei de descobrir que não foi uma ideia tão boa fazer ela com esmeralda. Mas está tudo bem. E agora que a gente fez essa espasona gigante que cava três por três, a gente só vai pegar um monte de areia. E essa aqui entra a parte interessante, porque até onde você viu, não vai areia na nossa construção. Eu estou aqui na base do Carlin e ele tem uma máquina muito legal, que é uma água que se eu trocar minhas areias e esperar um tempinho, toda a água virou argila. Bem interessante, né? E agora que entra essa pá, é bem mais fácil pegar areia do que argila. Então vamos para um deserto para um pouquinho para longe. Estamos aqui em um deserto. Agora é só a gente testar a nossa pá. Ué, rapidinha. Ah, eu dei uns upgrades nela, tá? Mas só de redstone e um de naderita. Se você não está ligado como isso funciona, passa no canal que eu fiz um upgrade das minhas ferramentas recentemente, então vocês vão entender como funciona. Mano, isso aqui é mais fácil do que parece. E eu achando que pegar argila é um problema, é só eu andar um pouquinho. Essa pá está muito boa. Caraca. Tá lá, lotamos o nosso inventário. Por sinal, aqui tem uma girafa e ali tem um templo do deserto. Eu não fui em nenhum tempo até agora. Vamos lá ver como vai ser. Salve, galera. Tem uma cápsula aqui que eu vou pegar. Beleza, estamos aqui então agora na base do Carlinho. Vamos converter todas as areias aqui de uma vez. Melhor. Eu vou deixar um pack de areia só comigo, porque é o que é ditado. É melhor sobrar do que faltar. Eita, está demorando, né? Não sei se vale a pena, não. Foi tudo? Ah, é 25% de chance de dar certo. Então, a cada quatro areias que eu pego, algumas vai embora. Bom saber, né? Ainda bem que a nossa pá é de muita durabilidade e é rápida para a gente buscar mais. Agora, vamos esquentar todos aqueles tijolos e esquentar esses, pegar mais e vamos começar a se preparar para fazer as suas. Ahn, meio que eu entrei no servidor aqui e o Pedrux está tirando foto minha e me mandando. O Pedrux, literalmente, apareceu na minha frente do nada e começou a mandar foto minha para mim mesmo. Eu vou mostrar para vocês, só que foi tão estranho que eu abri o gravador para mostrar. Ó, ele mandou uma foto da minha cara, uma imagem borrada da minha base, uma imagem super saturada minha, eu parado na crafting table e eu borrado. Ó, essa aqui eu gostei, eu vou salvar. O resto eu guardei com carinho aqui. Mas como vocês podem ver no meu inventário, eu já tenho bastante endesito polido, andesito normal e tijolos. Basicamente, já tem tudo para reformar a cidade, a não ser que esses tijolos sejam feios. Então, teoricamente, eu tenho que fazer um tísel, não esse tísel. Preciso de um diamante e um graveto. Aqui, tísel, para você que não está ligado, o tísel é essa ferramenta muito legal. Que eu faço o seguinte, eu pego, por exemplo, o tijolo, coloco aqui e ele vai mostrar todas essas variações de tijolos e eu posso simplesmente escolher alguma delas e fazer o bloco. Isso também funciona com o andesito, que tem vários bem bonitos, por sinal. E se eu não me engano, com o desito polido também. Ah não, é o mesmo desito muito maneiro, né? De qualquer forma, vamos para a cidade que agora o nosso trabalho é basicamente começar a arrumar essas suas. Bom, eu acho que a melhor rua para se começar a rua do banco. O único problema para pensar agora, minha pá quebra três blocos de uma vez. Ela não quebra um. Ah, se bem que eu posso quebrar com a mão, né? Por causa que eu tenho uma ferramenta especial, né? Ó, eu estava pensando em fazer algo mais ou menos assim. Na real, peraí, deixa eu fazer um pouquinho, eu mostro. Eu estou fazendo as marcações da rua e o Pedro que novamente ataca. Top Craft e um dois bem feio, por sinal. Agora ele quer o Drip Craft 2. Depois, muitos perguntam por que o Pedro que posta um vídeo por semana, né? Olha o que ele gasta o tempo dele fazendo. Eu estou literalmente arrumando a cidade e ele só veio aqui para eu desisto do Pedro. Eu gostei. Enfim, as marcações estão ficando bem legais, né? Se parar pra lá, vai ficar um caminho bem bonitinho. Pronto, as primeiras marcações que vão dessa entrada até o banco estão prontas. Agora eu vou tirar a terra de tudo e a gente vai ver como isso que fica. Nossa, vai ficar bem legal, né? Na real, estou bem animado e está pronto a primeira rua. Cara, eu gostei. Deu uma cara mais cidade, mas não deu aquela cara chata de asfalto passado, sabe? Deixou mais bonitinho o ambiente. Eu acho que dá mais vontade de andar com os carros e o que eu gostei demais é que eu não fiz asfalto. Então, tipo, não fica passando aquela coisa de vai aparecer prédio, vai aparecer uma coisa, sabe, tecnológica. Continua com essa vibe de, sei lá, loja de minérios com correio, com banco, com loja de arquefato, sabe? Tipo, continua esse ambiente de pó de tudo. Depois eu vou fazer umas lajes para colocar nessas partes que os carros subirem de boinha todos os carros e também a gente. Mas por enquanto eu vou só trocando os blocos normais para a gente ter um embasamento do que fazer, né? De qualquer forma, só sobrou isso aqui de bloco para a gente. Está gastando muito. Então eu acho que vai ser um certo trabalhinho arrumar tudo. Mas vamos continuar. Tá, fiz mais uma parte aqui. Eu fiz o caminho para a loja de artefatos. Olha que legalzinho, mano. Sempre tem que deixar o mesmo tamanho, uma rua bem parecida, bem igual, para ficar uma coisa bem uniforme e bonita, né? Vendo para cá, tem uma curvinha para cá que dá para a loja do Apu bonitinha. Curvinha para cá, legal. E vindo para cá também tem uma curvinha que ou vai para o caminho da casa do Biel ou vai para a loja do Carlinho. Nossa, vai faltar muito tijolo para completar tudo isso aqui. Aí eu acho que eu vou trocar essas ruas aqui e vamos ver como que fica. Mas que a gente está em obra, está confirmado e está ficando bem legal, por sinal. Tá, vamos fazer essa parte aqui então ali. Vamos fazer essa parte aqui e vamos falar com o gerente do banco. Mano, olha só a diferença desta rua aqui de terra toda trabalhosa para esta rua de tijolinho bonita e bem feita, mano. Cara, que surreal. Isso que eu ainda nem coloquei os meio bloco aqui para ficar melhor a subida. Bom, o que sobrou para a gente foi isso daqui só. A gente ia sobrar menos, mas eu tive que fazer mais no meio do caminho, né? Um pouquinho de terra que eu guardei as terras que é importante e só. Vamos lá falar com o gerente do banco, vamos ver o que ele achou para que a gente pode continuar a obra, se ele vai querer que tire, como que é. E daí a gente dá continuidade e depois vou colocar as lajes aqui também, né? Como posso te ajudar hoje? E aí, mano, Luiz, suavidade, cara. Seguinte, comecei as obras ali em algumas boas partes da cidade. Na real, pera aí, eu vou até tirar uma foto e vou te mandar. Ah, não quero dar trabalho para ele, né? Deixa eu mesmo tirar. Nossa, aqui vai ficar legal ainda, vai gostar. Pera aí, com esse filtro aqui não, né? Ó, tá aí a foto, pega aí e vê o que tu acha. Hum, muito interessante, gostei. Cara, pânico demais. Agora é o seguinte, vai rolar bufunfo e eu posso terminar a obra? Que eu só fiz nessa parte da foto aí. Ok, pode terminar e você será pago. Beleza, então tamo junto. Ó, eu vou lá buscar mais recursos que acabou tudo. Então acho que amanhã eu termino, pode ser? Sem problema. Mas então é isso, mano. Vejo você amanhã, gerente Luiz, que eu quero mais dinheiro, hein?